Oi gente, tudo bem meus amores? Hoje eu trago pra vocês, gente, comprinhas de perfume, perfume novos, né, na coleção No último vídeo que eu gravei, né, que eu botei no canal pra vocês, falando, né, que eu tinha comprado, gente, três perfume e tava pra chegar Então chegou pra mim essa semana, né, confesso que eu comprei mais um, gente, então são quatro perfumes novos aqui na coleção E hoje eu venho, né, compartilhar com vocês, meus amores O primeiro, gente, que eu comprei foi esse daqui, o Maui, da George Armani, né, que eu já tive a amostrinha que eu ganhei da Sephora Uma amostra numa compra que eu ganhei de 15ml, então eu amei, gente, usei toda Aí agora investi no frasco grande, eu peguei o de 90ml, gente, porque não tava compensando comprar o de 50 Porque a diferença era de 100 reais, 120, do de 50 pro de 90, então eu acabei pegando, né, o de 90 Eu já abri, gente, já usei uma vez, né, porque eu abro, né, a gente experimenta pra ver se é original mesmo Mesmo que venha, né, com cilinho ad-pack Lembrando que eu comprei na época cosmético, tá, os meus perfumes eu sempre compro na época cosmético Ou na Sephora, esse aqui foi na época cosmético e ele vem com esse cartucho aqui de fundo E ele é esse daqui, é o primeiro, né, o tradicional, tem muita gente que não gosta Fala que a tuberosa dele é muito forte, que tem dor de cabeça, né, mas eu amo, gente, esse perfume aqui Eu não sinto dor de cabeça, eu gosto muito, ele projeta muito na minha pele, tem uma fixação ótima Eu passo ele, gente, assim, às vezes pra dormir no dia seguinte, eu ainda acordo cheirosa, eu sinto ele, tá E assim, eu acho ele maravilhoso e duro o dia inteiro na minha pele Por isso, né, que eu quis investir nesse perfume aqui, pela fixação, pelo desempenho também na minha pele Que eu gosto muito, eu acho que valeu muito, muito a pena, porque ele tava na promoção lá na época cosmético Gente, eu não sei se ainda tá, tá, vocês se interessar, dá uma olhadinha lá Porque sempre tem promoção na época cosmético O próximo, gente, que eu comprei também foi lá na época Que foi esse daqui, o Idoli, né, só que esse daqui, gente, é o Nectar Eu tenho o tradicional, o de 50ml Esse daqui eu peguei de 100, gente, também, porque a diferença, assim, é muito pouca Você comprando o perfume à vista, né, ainda sai muito mais barato Então, acho que vale muito, muito a pena Todos esses daqui, tá, gente, eu comprei à vista, por isso que eu achei que valeu a pena Só que eu comprei, sabe, um de cada vez, eu não comprei tudo junto Eu fui comprando e guardando aqui, né, pra mostrar pra vocês Esse daqui também eu já usei ele Vem com esse cartucho aqui, ó Opa, quase caiu Maravilhoso, né, acho que vocês já sabem Eu amo o tradicional Eu tenho um ciúme dele, gente E eu queria esse daqui O Nectar, tá Ele nesse frasco aqui, ó, maravilhoso O meu fica em pezinho O outro de 50 também que eu tenho fica em pé E aqui vem escrito, né, Lancome E ele é assim, ó Maravilhoso Maravilhoso Gente, eu não vou espirrar, tá, porque eu já tô com outro perfume aqui que eu passei Que eu fiz uma resenha, né, do perfume Então eu já tô muito cheirosa Então eu não vou ficar borrifando os perfumes aqui Mas eu vou voltar em outro vídeo, tá Fazendo resenha separada de um por um Como fixa, né, na minha pele Qual é o desempenho Eu vou fazer tudo direitinho pra vocês, tá bom Hoje eu só vim mostrar mesmo As comprinhas de perfume novos na coleção Então o segundo foi esse daqui Eu não vou falar preço, gente Porque sempre tá variando de preço E como eu falei pra vocês Eu peguei ainda com desconto Porque eu paguei à vista no dinheiro, né No Pix Então tem mais desconto ainda Próximo, meus amores Foi esse daqui Que eu já mostrei até pra vocês No vídeo de perfume pra inverno Esse daqui combina muito Agora com esse tempo mais frio Eu tô amando usar esse perfume aqui Eu comprei esse daqui na Sephora, né Como eu falei lá no vídeo E eu também peguei uma promoção dele Tá à vista, né, gente Lembrando também Que o meu é de 50ml Tá difícil de achar de 50ml, gente O que a gente mais acha Ó, ele é esse daqui O La Vie Belle Extrato Gente, eu acho É L'Estrato aqui, ó Tá falando Ele é um perfume mais concentrado, né Tem hude, iris pálida Então, assim, eu amo Essa nota de hude Então eu acabei investindo Então eu acabei, né, gente Comprando ele Porque eu achei Que ele ficou ótimo na minha pele E também eu faço, né A coleção dos La Vie Por isso que eu acabei investindo também E todo, gente Vem com o selinho ad-pack, tá Eu esqueci de mostrar pra vocês Vem o selinho de originalidade, né Que é o original O perfume E lá na Sephora, gente Quando eu comprei Eu ganhei essa mostrinha aqui, ó Desse Lanterdy Que é o que tá na minha lista, gente Há muito tempo eu quero comprar Ganhei esse daqui Da Paco Rabanne Que é o Femme Que é o Intense Esse daqui Ganhei outro também O Femme da Paco Rabanne Que esse daqui é o perfume, né É outro robôzinho Que eu acho que tem quatro É cinco E ganhei dois Desse Kenzo aqui, ó Não conheço esse perfume Vou testar também Em formato assim, né De bambu Veio dois, ó Esses dois aqui E o último, gente Não menos importante Era o que tava faltando Né, assim Pra minha coleção, né Dos La Vie O último que eu comprei Que foi esse daqui Do La Vie é Belle Também, gente Que eu peguei Uma promoção incrível Desse perfume Que ele custa, gente Pra mais de oitocentos reais Eu lembro Quando ele lançou Ele tava custando novecentos E eu peguei uma promoção, gente Por quatrocentos e noventa e oito reais Na época cosmético O de cem ml Então eu peguei logo Vindo grande Como eu falei pra vocês, né Gente, no dinheiro Tem mais desconto É mais vontade de comprar Ó, ele vem nesse cartucho aqui Esse daqui, gente Até falei o preço, né Porque eu achei muito barato mesmo Por ser, né Um La Vie é Belle De cem ml Selinho adpec aqui, ó Eu achei que valeu muito Muito a pena, gente Então, assim Fica de olho, né Na época cosmético E sempre tem promoção, tá Esse daqui eu também comprei lá Chegou pra mim esses dias Eu usei ele uma vez E assim, gente Tô apaixonada Tem o DNA, né Do La Vie é Belle Só que esse daqui, gente Eu achei ele mais aberto Um perfume mais alegre Não é tão intenso Como o primeiro Tá? Mas assim Maravilhoso Não me arrependo Não me arrependo de ter pegado De cem ml Por quê, gente? Porque a diferença Era muito pouquinha Do de cem Pro de cinquenta Então acabei pegando O de cem E sem contar, né Que esse desenho aqui, ó Da rosa, né Maravilhoso Esse daqui É o rosa Extraordinário Olha Maravilhoso Maravilhoso Então, meus amores Esse, né Foram os meus perfumes novos Na coleção E assim São perfumes incríveis Que eu conheci, tá Gente Todos aqui Eu já tinha testado Eu não dei bite Tá? Lembrando que já tava Na minha hostiliste Há muito tempo Então agora consegui, né Adquirir esses perfumes aqui Espero que vocês tenham gostado Tá, gente Clique aí no joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscrevam no canal E comentem aqui abaixo, né Gente Pra me saber Se vocês gostaram, né Dos meus perfumes Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau